Olha, agora no final do ano todo mundo tem a sua listinha de pessoas pra presentear. As pessoas também participam de Amigos Secreto. Então uma excelente dica pra você não errar na hora de escolher o seu presente é a Extreme T Perfumes. Aqui você compra a partir de R$29,00 as marcas mais desejadas e maravilhosas. E olha, a Thais separou duas grandes ofertas pra gente hoje, começando com o perfume da Anna Hickman, que é sensacional. Isso mesmo. Ele com 30ml está na promoção por R$49,90. Olha que presentão. E é delicioso. Agora uma opção masculina. Masculino silversente com 30ml também por R$69,90. E olha, a Thais estava me contando que o carro-chefe aqui da Extreme T é essa marca maravilhosa, Julie Burke. Isso mesmo. Em especial o Hora Íntima, que é um dos perfumes mais vendidos da loja. Mas outras opções também, muitas outras marcas, não é isso? Ferrari. É, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Mont Blanc. A gente parcela e damos desconto à vista. Maravilha. Olha, são três endereços pra você aproveitar. Duas lojas ficam aqui dentro do Shopping Total e tem também lá no Shopping Água Verde. Pra outras informações, acesse o site. ExtremeT.com.br Você vai adorar. Essa loja é um show e o preço é especial. É pra você. Extreme T.